Bora pessoal Bora, 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 bora Bora pessoal Bora time, bora time Bora time Bora, 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 firme Bora Boa Bora no toque, bora no toque Volta, volta, volta Boa Bora no toque, gente Bora, vai Bora, vai Juiz cansa Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora time Machucou Bora pessoal, bora Bora pressão, marcação aí Bora marcar, bora marcar Bora, bora, bora Se liga na bola, hein Boa Bora, 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 bora Bora time Bora Bora, bora gente Bora pessoal, bora Boa 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 Bora pessoal Bora 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 time, bora time Bora Toca a bola, toca a bola Toca a bola Boa 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 Bora, bora Boa time Bora time Bora time Bora time Bora, bora Bora, bora 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 Boa 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 pessoal Bora pessoal Bora gente Bora gente Pessoal Bora pessoal Cada um com o seu Bora 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 pessoal Bora 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 na marcação Pessoal Em cima Pessoal Bora Pessoal Bora 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 Pessoal Na marcação Pessoal 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 É nossa, é nossa. Domina. Do outro lado, do outro lado, do outro lado. Bora, pessoal, bora, pessoal, bora, pessoal. Bora, 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 pessoal. Oxi. Bora, time. Do outro lado, do outro lado. Vai, corre. Vai. Bora, 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 arrasta, time. Falta. Bora, time, bora, time. Bora. Professor, professor. Bora, bora, bora. Vem, Natiel, vem, Natiel, vem, Natiel. Solta, solta. Vai com ele agora, vai com ele. Não tem ninguém com ele, gente. Atrás, atrás. Vem, Natiel. Bora, Natiel. Valor, agora, Natiel. Vai, Natiel. Abra, Natiel. Valeu, Natiel. Oi, capitão. Ei. Bora pessoal, bora pessoal Beleza, calma aí Bora time, bora time, bora, bora Bora No toque, no toque Bora time Bora pessoal, vamos abrir para receber pessoal Adianta, adianta com a bola, adianta com a bola Toca a bola, toca a bola, toca a bola, toca a bola Ei Bora pessoal, bora pessoal Bora marcar pessoal, bora marcar pessoal Bora tocar a bola, vamos abrir para receber aí Aparece, aparece, aparece Vai, toca de novo, boa Vai aqui, vai aqui Bora no toque, bora no toque Bora no toque, olha lá, olha lá Bora, bora, levanta a cabeça Bora pessoal Bora, 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 bora Bora na marcação pessoal Na marcação, bora Marcação gente Bora Bora Boa Bora, 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 bora Bora gente, bora gente Bora, bora, marcação firme Bora 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 Bora